Pedro Lourenço, TVI Reforça Segurança de Agressão em Outubir Atualmente vive-se um clima de instabilidade no que a segurança diz respeito, parece que a TVI resolveu pôr trancas à porta. Tudo por causa de dois episódios que fragilizaram de alguma forma a tranquilidade vivida em que é luz de baixo. Primeiro veio às instalações da Media Capital e Outubir Pedro Lourenço, no dia em que supostamente ia acontecer a greve na TVI. Mas que acabou desconvocada, começou por nos contar uma fonte ligada à empresa que presenciou todo o espetáculo. Ele esteve nas instalações com um megafone e outra pessoa a filmá-lo. Gritava frases sobre o Mário Ferreira e sobre a Cristina Ferreira nada simpáticas e acabou por ser retirado do local pela polícia. Este foi assunto mais comentado nos corredores da empresa e dominou as atenções dos colaboradores. Vírgula Confidência Uns dias depois surgiu uma nova pessoa, que chegou a entrar nas instalações da TVI. Os seguranças voltaram a ter que retirar esta pessoa do local, garantiu-nos. Foi na sequência destes dois casos que a empresa sentiu necessidade em reforçar a segurança. Na edição que está nas bancas a TVI 7 dias mostra-lhe, em exclusivo, o e-mail enviado a todos os colaboradores. Fiquei ainda a conhecer o que Pedro Lourenço disse à porta da media capital e como aconteceu a agressão de que foi alvo por parte do segurança da empresa. Niciun curcubeu, da ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă, îngrabește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva, închide ochii-ți poți imagina că lumea e a ta și-n plus, poți să sari sus, sus, sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut hava, cât de sus, cât de sus, cât de sus, cât de sus, pot eu să sari. Acum că nu, nu, nu mai am nimic de ascuns, pot să mă duc tot.